E começa hoje e vai até 15 de agosto o novo prazo para as prefeituras cadastrarem os taxistas que poderão receber o benefício emergencial. Esse prazo só vale para os municípios que não conseguiram cadastrar os taxistas na primeira etapa entre 25 e 31 de julho. O cadastramento deve ser feito pelo site do Ministério do Trabalho e Previdência.